Equipe sai, quer baile, lança, explode, não tem jeito, cuzão, então, lança essa daqui que é pra explodir na quebrada, equipe sai, quer baile, MCKR de novo, aí meninas, as dovinhas tão te chamar, ou escuta, ou tampa os ouvidos. A filha andar no baile rebolando, ela é demais, a filha andar no baile rebolando, ela é demais. Vem, vai, com a busca, fala o pai. Vem, vai, com a busca, fala o pai. Vem, vai, com a busca, fala o pai. Vem, vai, a busanfa no pai Essa que o K.R. fez é pra tua bunda ganhar vida Bate no chão, a busanfa menina Bate no chão, a busanfa menina Bate no chão